Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Decretada calamidade financeira no Rio Grande do Sul, Palácio Piratini entrega na Assembleia o conjunto de medidas para a reestruturação do Estado. Servidores atingidos pelo pacote do governo fazem vigília na Praça da Matriz. Entenda quais os impactos das propostas nas contas públicas e na vida dos gaúchos. Júri simulado testa conhecimentos de alunos de direito em passo fundo e a rotina das crianças que convivem com o diabetes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Foi publicado hoje um decreto de calamidade financeira na administração pública do Rio Grande do Sul. Numa nova tentativa de conseguir recursos para aliviar a crise no Estado, nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori foi à Brasília, onde participa neste momento de uma reunião com o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Durante a tarde, o executivo gaúcho também protocolou na Assembleia o pacote de medidas para reestruturar o Estado e cortar gastos. São seis PECs e 16 projetos de lei que vão tramitar com regime de urgência no Parlamento Gaúcho. A previsão é que a votação aconteça até o Natal, mas as primeiras propostas podem ser avaliadas ainda no início de dezembro. Do lado de fora da Assembleia, servidores contrários às mudanças faziam vigília nesta terça-feira. A entrada principal do Legislativo ficou fechada e o policiamento foi reforçado. Lá dentro, o vice-governador do Estado apresentou oficialmente o pacote de medidas para enxugar a máquina pública. Vamos aguardar o que a Assembleia estará negociando, discutindo, debatendo. E nós vamos estar permanentemente em reuniões. O governo está voltado para atender. Nós não temos o plano B. Nós temos um projeto, que é esse que está aí. Nós defendemos esse projeto. Nós entendemos que a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias. As 22 medidas apresentadas devem ser publicadas amanhã no Diário Oficial do Estado. A partir daí, as seis propostas de emenda à Constituição terão prazo de 15 dias úteis para receber emendas e, após acordo de líderes, entrar na pauta de votação do plenário. Já para os outros 16 projetos de lei, o prazo regimental é menor, de 10 dias úteis. Todas as propostas tramitam em regime de urgência, ou seja, não passam pela análise das comissões e devem ser votadas em até 30 dias. A Casa recebe, que é o nosso papel, e aí abre a discussão. E nós temos até o dia 23, período normal de dezembro, para votar os projetos. Ou não. Quer dizer, até o dia 23, porque depois entra o recesso. O pacote para reduzir o déficit do Estado prevê a fusão de secretarias, a extinção de nove fundações públicas e outros dois órgãos com demissão de servidores, além da revogação da exigência de plebiscito para privatizar a Sulgás, a CE e a Companhia de Mineração. As medidas também aumentam a contribuição previdenciária de servidores e condicionam ao fluxo de caixa os repasses do Judiciário e do Legislativo. Mudanças que estão gerando polêmica. O Estado não é uma empresa para dar lucro em tudo que é lugar. Este é o erro deste governo. Ele não ataca o essencial. Parece que ele tem um acordo com os sonegadores, porque ele não ataca a sonegação. O ano passado o Estado teve 7 bilhões de sonegação. E neste pacote, que vem para refundar o Estado, nada é dito e nada é feito no que diz respeito à sonegação. O trabalho do governo e do líder do governo é para aprovar na íntegra o pacote. Por quê? Porque esta aprovação é que vai garantir o enfrentamento à situação de calamidade financeira que o Rio Grande do Sul vive. Os serviços que não são essenciais, porque o Estado deve se concentrar nos serviços essenciais, como é o caso de segurança pública, saúde, educação e políticas sociais, estes não essenciais serão repassados à iniciativa privada. Se as propostas não forem apreciadas no prazo de 30 dias, deve ser feita uma convocação extraordinária para votar todo o pacote até o final do ano. E os servidores dos órgãos atingidos pelo pacote do governo estão mobilizados junto ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. A adesão cresceu ao longo desta terça-feira. Os manifestantes prometem permanecer no local até o fim da votação das medidas. Servidores de várias fundações protestam contra as medidas anunciadas pelo governo. Funcionários da CEE também realizam protesto contra a privatização da estatal. A proposta de extinguir nove fundações é a mais criticada. Juntas, essas estruturas custaram 155 milhões de reais desde o início do ano, o que significa meio por cento de todo o gasto do Estado neste período. Representantes das fundações destacaram que elas não têm o objetivo de dar lucro, e sim de prestar serviços à comunidade. A FZB, por exemplo, as pessoas não têm nem ideia que as cobras que nós temos na FZB são responsáveis pelo soro antiofídico específico para espécies aqui do Sul. A Fundação Piratini é o único espaço onde nós teríamos um contraponto. A mídia paga. A FE, quem é que vai determinar qual é a necessidade de vagas em creches numa cidade do interior, é a FE através do seu levantamento. A mobilização na Praça da Matriz deve continuar até que todo o pacote seja votado. E ainda nesta edição você vai entender melhor os impactos das medidas anunciadas pelo governo nas finanças do Estado. Começou hoje a greve dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A paralisação é por tempo determinado, até 13 de dezembro, dia da votação da PEC 55 no Senado. A proposta de emenda à Constituição estabelece um teto para os gastos públicos e é um dos principais motivos da mobilização. A greve foi decidida em Assembleia do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Tempo bom a parcialmente nublado nesta quarta-feira em Porto Alegre. As nuvens aparecem apenas pela manhã, mas o céu limpa à tarde. As temperaturas ficam amenas e a máxima não passa de 25 graus. Haverá maior nebulosidade no Vale dos Sinos, mas sem chance de chuva. Faz 24 graus em Novo Hamburgo. No litoral norte, tempo nublado até o início da tarde. Depois, o sol brilha. A mínima fica em 14 e a máxima em 23 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como as crianças com diabetes convivem com a doença. E depois do intervalo, mais de 70 mil gaúchos ainda não sacaram o abono do PIS-PASEP. Nós já voltamos. Céu claro e ensolarado na maior parte desta quarta-feira na fronteira oeste. Assim será em Uruguaiana, onde as temperaturas não sobem muito. A máxima fica em torno de 24 graus. A ação do sol vai influenciar mais em São Borja, fazendo a máxima chegar à casa dos 26 graus. Mais longe da fronteira, a nebulosidade é um pouco mais alta. Mínima de 12 e máxima de 24 graus em Alegrete. Deflagrada pela Polícia Federal a Operação Darknet, de combate à pornografia infantil. Foram cumpridos hoje 70 mandados de prisão e de busca e apreensão em mais de 15 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. A operação investiga a participação de 67 pessoas na troca e distribuição de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Mais de 70 mil gaúchos ainda não sacaram o PIS-PASEP ano base 2014. O prazo para retirar o benefício correspondente a um salário mínimo termina no dia 30 de dezembro. Esta é a terceira vez que o prazo para sacar o benefício é prorrogado. Até agora, dos 94 mil gaúchos que têm direito ao PIS-PASEP, apenas 22 mil resgataram o abono salarial de R$ 880. Entre eles, o vigilante Marcos, que honrou um importante compromisso. Já o Gary Clayton não sabe se tem direito ao benefício. O abono salarial é um direito do trabalhador inscrito no PIS-PASEP por pelo menos cinco anos. Cerca de 49 mil pessoas no estado podem receber o valor através da Caixa Econômica Federal. Quem tem direito são os trabalhadores que se cadastraram no PIS até 2010 e tiveram vínculo na empresa por pelo menos 30 dias em 2014, tendo recebido no máximo até dois salários mínimos em média. Quem não retirar o benefício até o prazo limite perde o direito e o recurso volta para o fundo de amparo ao trabalhador. Consultas sobre o PIS-PASEP podem ser feitas pelo site ou telefone da Caixa. Clayton vai atrás das informações e já sabe até o que faria com o dinheiro. Se eu ser sincero, eu compraria uma TV. Claro, porque a TV é a principal, né? Com esses negócios agora de TV digital. As nuvens estarão presentes em quantidade moderada no centro do estado. Nesta quarta-feira, no Vale do Rio Pardo, o céu abre no meio da tarde e as temperaturas podem subir. A máxima chega a 25 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde o calor será mínimo, faz 23 graus. No sul, o céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. A mínima fica em 13 e a máxima em 24 graus em Cachoeira do Sul. Operação Fênix da Polícia Civil desarticula a quadrilha de traficantes de drogas da região metropolitana. Foram presos 47 suspeitos de integrar o grupo criminoso e apreendidas meia tonelada de maconha, 33 quilos de crack e 5 quilos de cocaína. 750 policiais e 350 viaturas participaram da ação com o apoio do helicóptero da Polícia Civil e do canil do DENARC. A rotina de uma pessoa com diabetes é cheia de cuidados. Em alguns casos, são três aplicações de insulina por dia. 17 mil injeções por ano. Com um sistema imunológico afetado e mais suscetível a contrair doenças, é na infância que começam as primeiras orientações. A reportagem da UPF TV nos mostra um trabalho de prevenção com crianças diabéticas em Passo Fundo, na região norte. São crianças e adolescentes de Itapejara, Erechim, Ronda Alta, Palmeira das Missões. Claro, tem gente de Passo Fundo, mas também de tantas outras cidades da região. Este é o acampamento da criança com diabetes. Uma ideia que nasceu quatro anos atrás, com a proposta de reunir crianças, mas principalmente as famílias destas crianças, para tratar sobre esta doença. Nós temos vários acadêmicos de diferentes cursos que planejam, que executam, avaliam e têm a possibilidade de ver o paciente, para os alunos da área da saúde, como um indivíduo comum. Nesta oficina sobre higiene das mãos, crianças de até 10 anos ouvem explicações do quanto é importante cuidar da saúde. E é um cuidado que passa pelas mãos. Comer sem lavar as mãos, deve ficar com germe na comida. A Emily pintou as mãozinhas, para depois colocar na prática o que aprendeu. E nessa oficina de higiene pessoal, a gente vê o quanto é importante o cuidado com a limpeza. As crianças aprendem a lavar bem as mãos. Isso ajuda a prevenir doenças. E a menina, assim como outras crianças, tem a missão de lavar as mãos de olhos vendados. Ela aprende a lavar entre os dedos, a palminha da mão, debaixo das unhas. Ela vai aplicar os ensinamentos em casa. Eu tenho que limpar bem, porque tem um monte de bichinho ruimzinho que vai fazer muito mal para o nosso estômago. Com a mão, a gente está sempre veiculando micro-organismos. E pelo fato de eles terem diabetes, eles são mais suscetíveis à doença do que as pessoas sadias. Não que lavar a mão não é importante para todo mundo, porque é, previne muitas doenças, né? Então, através da brincadeira, do lúdico, da interação entre eles, eles conseguem vivenciar. Divulgados os locais de prova da segunda aplicação do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, para mais de 270 mil candidatos que tiveram a prova adiada em novembro. No Rio Grande do Sul, serão quase 2 mil estudantes. Os endereços estão disponíveis no site do INEP. De velocidade moderada no norte do estado, amanhã, as nuvens se concentram pela manhã na serra, onde também pode fazer frio. As máximas não ultrapassam os 22 graus em Caxias do Sul. Mesma condição em Passo Fundo, onde a temperatura será mais alta, faz 26 graus. No noroeste, céu limpo e tempo ensolarado durante todo o dia. Os termômetros ficam entre 14 e 27 graus em Ijuí. E depois do intervalo, entendam os impactos das medidas de ajuste propostas pelo governo nas contas públicas do estado. É daqui a pouco. Quarta-feira, ensolarada no sul do estado. O sol predomina durante todo o dia na fronteira, mas isso não faz a temperatura subir. Em Bagé, a máxima não passa de 21 graus. Em Pelotas, a variação térmica será menor e o dia será ensolarado. Faz 20 graus. No litoral sul, poucas nuvens e temperaturas amenas. Os termômetros variam entre 12 e 20 graus em Rio Grande. Municípios atingidos pelas enchentes do Rio Caí participaram de uma audiência pública para discutir planos de ação que minimizam os danos das cheias nas cidades. Reunidos na Câmara de Vereadores de Montenegro, autoridades e moradores ribeirinhos conheceram um estudo da Metroplan de controle do avanço das águas do Caí. O projeto ainda depende de recursos para sair do papel. Só em São Sebastião do Caí, comunidades sofrem com as cheias há 140 anos. O Tribunal do Júri é o local onde são tomadas decisões de processos mais complexos que podem mudar para sempre a vida dos envolvidos nos casos. E para enfrentar a difícil tarefa de condenar ou absolver o réu, os profissionais, claro, precisam estar preparados. Em Passo Fundo, na região norte, um simulado é desenvolvido com estudantes do último nível de direito para testar o aprendizado e a desenvoltura em casos reais. É o que você confere agora na reportagem da UPF-TV. Defender ou acusar? Ouvir e saber como mediar as partes. E ouvir para depois decidir pela sentença. Estas são situações de um tribunal do júri, organizado pela Faculdade de Direito aqui da UPF. O júri simulado se baseia em casos reais. O que nesse caso aconteceu em 2003, desde o início do semestre, nós preparamos todo o plenário para chegar no dia de hoje. E aí você vê as três equipes, judicial, acusação e defesa, atuando cada um na sua função. Aqui, com exceção dos jurados, que são acadêmicos do primeiro e segundo nível, defensores, promotores e a juíza são estudantes do oitavo nível. É nesta fase da faculdade, com a conclusão do curso no horizonte, que os alunos estão aptos a enfrentarem este desafio. Representa tirar a teoria da sala de aula dentro dos procedimentos do tribunal do júri e trazer para a prática, com uma importância fundamental no desenvolvimento da oralidade e do desenvolvimento também jurídico acerca das teses, tanto de acusação quanto de defesa, que saem dos estudos do processo. E a organização funciona assim. Defensores e acusadores são divididos em grupos de dez alunos cada. Eles têm uma hora e meia cada grupo para fazerem as considerações. Depois, mais uma hora para a réplica e uma hora para a tréplica. Um desafio que exigiu preparação dos alunos. O Iuri é da defesa. Os colegas que estão aqui hoje, independente se vão ser advogados, policiais, oficiais de justiça, enfim, eles têm que ter um compromisso com a justiça. E um compromisso com o que a faculdade nos ensina a ter uma linha de pensamento reto, a ter uma linha de pensamento para realmente ver as verdades dos fatos. Da promotoria, a Imeh argumentou sobre o exagero do réu ao cometer o crime. A nossa vítima tinha golpes de foices, tinha pedradas de três quilos e meio, quase quatro quilos de uma pedra. O resultado não nos importa tanto quanto nós fazemos um bom trabalho. Nós sabemos que o nosso melhor nós demos, nós colocamos ali tudo o que nós achávamos que era verdade, do que estava no processo e acho que vai ser assim para a vida também. A Virgínia é a juíza deste júri simulado. Agora, mais específico, procurando sempre na internet, que hoje em dia nos auxilia muito, acerca dos procedimentos, mas inclusive todos os colegas procuraram assistir os júris para vir poder atuar aqui hoje. E o caso aqui é de homicídio. Após uma discussão com a vítima, o acusado desferiu golpes de foice, deu pedradas e um tiro de espingarda, lesões que causaram a morte da vítima. Isso é o que está no processo. E os dois grupos procuram convencer os jurados de suas convicções. Cabe dizer que eles entraram em luta por uns 500 metros, mais ou menos. O mais importante aqui é o estudo, a preparação, os argumentos utilizados para entender este crime. Quem estuda há quatro anos e chega nesse momento, tem que expressar, tem que fundamentar o seu raciocínio de forma lógica, rompendo barreiras, inclusive em relação à própria inibição pública, que é algo importante. E no começo deste programa, a gente mostrou que foi entregue hoje à Assembleia um conjunto de medidas para reestruturar o Estado do Rio Grande do Sul, a administração pública. Agora a gente volta a falar sobre esse pacote de medidas que deve afetar tanto as finanças do Estado quanto os serviços prestados à população. As alterações e cortes são considerados profundos e têm impacto em todos os setores da sociedade. Entre as propostas polêmicas está a mudança na forma de repasses do governo do Estado para o Judiciário, Legislativo, MP, TCE e Defensoria. A alteração deve reduzir em 12,5% a receita para estes órgãos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pede calma na avaliação da medida porque mexe com a autonomia dos poderes. É uma alteração da Constituição do Estado. É um projeto de alteração, é uma emenda constitucional. Consequentemente, precisa ter uma tramitação mais cuidadosa e seguir todos os ritos, exatamente pela seriedade e pela importância. O Tribunal não abre mão disso, naturalmente. O aumento da alíquota de contribuição previdenciária de 13,25% para 14% é criticada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Segundo a entidade, os funcionários terão 30% do salário comprometido quando somado a outros descontos. Além disso, haverá 1.200 demissões e a extinção das fundações e de serviços públicos vai apenas transferir a conta de lugar. Esse pacote obedece uma lógica inteiramente liberal que é transferir mais recursos públicos para a iniciativa privada. No momento em que ele limita a atuação do Estado, diminui a atuação do Estado, a sociedade vai continuar pagando os impostos como paga hoje e vai continuar, começar a pagar pela prestação de serviços públicos que será feita através da iniciativa privada. O pacote tem impacto também na iniciativa privada. Uma das propostas prevê a redução de benefícios fiscais de até 30%. E a outra é a antecipação do recolhimento de ICMS da indústria do dia 21 para o dia 12 de cada mês. Para nós, da iniciativa privada, a classe produtiva gaúcha, é ruim nós termos que antecipar os vencimentos do ICMS no momento em que falta fluxo de caixa para as nossas empresas em função da crise que estamos vivendo, uma crise a nível nacional, uma crise econômica, onde não tem mais crédito, os bancos não estão aportando recursos e as empresas estão precisando fazer verdadeiros milagres no seu dia a dia. Então é um momento muito delicado. A nossa proposta é justamente entendendo que temos também que fazer parte deste momento de sacrifícios. A expectativa de todas as entidades é de que o pacote não seja aprovado na íntegra. Nos bastidores, as negociações com as bancadas partidárias devem se estender durante todo o trâmite na Assembleia. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda edição Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul O Grande Banco do Sul